É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ de Gubit Só Mandelão Só Mandelão Só Mandelão Vai senta, em cima da piroca Rebola, em cima da piroca Senta, em cima da piroca Que hoje o DJ vai te cantucar essa gostosa Senta, em cima da piroca Que hoje o DJ vai te cantucar essa gostosa Que hoje o DJ vai te cantucar essa gostosa Ela vai senta, ela vai senta, ela vai senta, ela vai senta, ela vai senta Ela vai senta, ela vai senta, ela vai senta, ela vai senta Só Mandelão Vai senta, em cima da piroca Rebola, em cima da piroca Senta, em cima da piroca Que hoje o DJ vai te cantucar essa gostosa Senta, em cima da piroca Que hoje o DJ vai te cantucar essa gostosa E hoje o DJ vai te cantucar essa gostosa Ela vai senta, 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 ela vai senta Ela vai senta, 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 ela vai senta Amém.